Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre o futuro e os sonhos. O escritor americano James Baldwin, na sua obra Ninguém Sabe Meu Nome, escreveu O futuro é como o paraíso, todos elogiam, mas ninguém quer encontrá-lo agora. Há uma verdade indiscutível nessas palavras. Falamos muito de paraíso, queremos viver já aqui na Terra um paraíso, um mundo mais justo e bom. Esperamos um ano melhor que o anterior, mas no final das contas, continuamos plantados no hoje, no nosso mundinho cotidiano, cheio de preocupações, presos em hábitos, ficamos acomodados no dia a dia e fazemos pouco para mudar a nossa realidade. Temos medo do futuro, temos medo de viver de ilusões. É perigoso eliminar os nossos desejos, deixar de lado os nossos projetos, viver sem esperança, mergulhados num realismo pesado, feito apenas de cálculos e de vantagens imediatas, com medo da desilusão. Nas palavras de um outro escritor americano, Oliver Wendell Holmes, o mais importante na vida não é tanto onde estamos, mas em que direção vamos. Aonde você quer chegar? Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau!